Essa dor De todo dia Que perdi e não podia São conversas Que eu não tive Que assombram na velhice É a porta Da revolta e do Arrependimento É o tempo que não Volta de remorso E sentimento É duro aprender Que já não há o que Fazer Só agora a vida instrui Dos passeios Que eu não fui Filho Eu vim te visitar Pode deixar Não vou incomodar Não quero ser Um contratempo Ouvir dizer Papai Não tenho tempo Me deixa aqui Só quero olhar Quero lembrar Que um dia Eu tive um lar Você dizia Vamos brincar Eu respondia Agora não vai dar Tempo que não para Vim para abraçar Vim para abraçar Não para chorar Triste demais Triste demais É procurar O que ficou Para trás Esse amor Vou te ver Aqui perto de mim Mas vou dizer É mesmo assim Não tenho tempo Não dá pra dizer sim Vou pra longe Vou pra longe viajar Eu não quero fazer drama Vai ser para a minha cama Não tem jeito Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Voltar